Lição 1. Experiências incríveis. Alguma vez teve uma experiência incrível? Sim, eu tenho. Foi quando viajei para Machu Picchu, no Peru. A vista era de cortar a respiração. Uau! Tenho a certeza que terá uma experiência incrível quando o fizer. Estou a planear saltar de paraquedas no próximo mês. Vai ser emocionante. Isso soa fantástico. Espero que tenham um tempo fantástico. Obrigado. Mal posso esperar para experimentar. É ótimo sair das nossas zonas de conforto e ter aventuras memoráveis. Absolutamente. É importante abraçar novas experiências e criar memórias duradouras. Concordo plenamente. A vida torna-se mais gratificante quando nos esforçamos para experimentar coisas novas. Definitivamente. É tudo uma questão de abraçar oportunidades e aproveitá-las ao máximo. Isso é verdade. Devemos sempre procurar novas aventuras e criar memórias incríveis. Absolutamente. A vida é demasiado curta para não aproveitar o momento e criar experiências fantásticas. Bem dito. Desejo-lhe muitas mais experiências incríveis no futuro. Obrigado, John. Desejo-lhe o mesmo. Que tenha inúmeras aventuras notáveis. Obrigado, Ana. Um presente para uma vida cheia de experiências incríveis. Lição 2. Viagem de aventuras. Conte-me sobre uma viagem de aventura que teve. Foi uma aventura e tanto. Tive de pegar um ferro e depois caminhar durante horas para chegar a uma cascata escondida. Isso soa excitante. Adoro explorar a natureza e encontrar joias escondidas. Valeu a pena cada passo. A cascata era de tirar o fogo e rodeada de vegetação exuberante. Só consigo imaginar a beleza daquele lugar. A natureza tem uma forma de rejuvenescer o nosso espírito. Absolutamente. Estar na natureza tem um efeito calmante e ajuda-nos a apreciar as maravilhas que nos rodeiam. Concordo. É importante ter tempo para nos conectarmos com a natureza e recarregar a nossa energia. A natureza proporciona-nos infinitas oportunidades de exploração e descoberta. De facto. Deveríamos priorizar a imersão na natureza sempre que pudermos. Não podia estar mais de acordo. É uma ótima maneira de escapar da azáfama da vida cotidiana. A natureza tem uma maneira de nos lembrar a beleza e a serenidade que existe no mundo. Absolutamente. Estou ansioso pela minha próxima aventura ao ar livre. Isso é maravilhoso, Ana. Que tenha muito mais viagens emocionantes e aventureiras pela frente. Lição 3 Acompanhamento perfeito Vamos fazer arroz basmati. Será um acompanhamento perfeito para o curry. Isso soa como uma ideia deliciosa. O arroz basmati complementa tão bem os pratos de curry. De facto. O seu aroma perfumado e textura fofa real são os sabores do curry. Adoro como os grãos de arroz basmati separam-se e não se aglomeram. Absolutamente. Acrescenta um apelo visual agradável ao prato. E o sabor de nós do arroz basmati é tão distinto e agradável. É um grão versátil que pode ser emparelhado com várias cozinhas e sabores. Isso é verdade. Não é apenas um alimento básico na cozinha indiana, mas também um favorito em muitas outras culturas. No entanto, cozinhar arroz basmati perfeitamente pode ser um pouco complicado. Tem alguma dica? Uma dica importante é deixar o arroz de molho por cerca de 30 minutos antes de cozinhar. Ajuda os grãos a cozinharem uniformemente. Isso é uma ótima dica. Vou lembrar-me disso para a minha próxima aventura culinária. Além disso, certifique-se de afofar o arroz com um garfo depois de cozido para mantê-lo leve e fofo. Vou ter isso em mente. Obrigado pelas dicas, Ana. Aula 4. Trabalho remoto. Qual é a sua opinião sobre o trabalho remoto? Tenho pensado nisso como uma opção. O trabalho remoto tem as suas vantagens. Proporciona flexibilidade e elimina a necessidade de deslocamento. Isso é verdade. Trabalhar a partir de casa pode poupar muito tempo e reduzir o estresse. Permite também criar um ambiente de trabalho confortável e personalizado. Gosto da ideia de ter mais controle sobre o meu horário e poder trabalhar a partir de qualquer lugar. O trabalho remoto abre oportunidades para pessoas que vivem em áreas remotas ou têm outros compromissos. Pode também conduzir a um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal e a um aumento da produtividade. No entanto, é importante manter-se disciplinado e motivado ao trabalhar remotamente. Concordo. Exige autodisciplina para manter o foco e cumprir prazos sem supervisão direta. E uma comunicação eficaz é crucial quando se colabora com equipas remotas. Absolutamente. Canais de comunicação claros e check-ins regulares são essenciais para o sucesso do trabalho remoto. Também é importante estabelecer limites e estabelecer um espaço de trabalho dedicado para separar o trabalho da vida pessoal. Isso é um bom ponto. Manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal é fundamental. No geral, o trabalho remoto pode ser uma ótima opção se estiver motivado e aproveitar a flexibilidade que oferece. Obrigado por partilhar os seus pensamentos, Ana. Deu-me algumas informações valiosas. Reunir toda a informação necessária é crucial antes de planear o nosso itinerário. Absolutamente, ter informação precisa e detalhada permite-nos tomar decisões informadas. Desta forma, podemos priorizar os locais que queremos visitar e planear o nosso tempo em conformidade. Também é essencial verificar o horário de funcionamento e quaisquer requisitos de entrada para cada atração. Sim, não queremos perder nada devido a encerramentos inesperados ou limitações. Uma vez que tenhamos uma compreensão clara do que cada lugar oferece, podemos criar um itinerário bem estruturado. Podemos alocar tempo suficiente para cada atividade, considerando o tempo de viagem entre locais. Ter um itinerário bem pensado garante que aproveitamos ao máximo a nossa viagem e evitamos estresse desnecessário. Com efeito, permite-nos desfrutar da nossa viagem e experimentar tudo o que queremos de forma sistemática. Ótimo! Assim que tivermos toda a informação de que precisamos, podemos começar a planear a nossa emocionante aventura. Aula 6 – Destino de Praia Já considerou um destino de praia para as nossas férias? Isso soa como uma boa ideia. Qual é o país que lhe vem à cabeça? E a Grécia? Tem belas praias onde podemos aproveitar o sol. A Grécia soa incrível. Ouvi dizer que também têm águas cristalinas. Sim, as praias são conhecidas pela sua beleza estonteante. Já consigo imaginar-me a relaxar na costa arnosa. Seria tão rejuvenescedor passar os nossos dias à beira-mar. Concordo. Podemos nadar, apanhar sol e desfrutar da atmosfera tranquila. Além disso, a Grécia tem uma rica história e cultura para explorar durante a nossa visita. Isso é verdade. Podemos fazer uma pausa na praia e explorar ruínas antigas. Seria uma mistura perfeita de relaxamento e exploração. Estou muito entusiasmado com a ideia de visitar a Grécia agora. Eu também. Mal posso esperar para experimentar a beleza das praias gregas. Lição 7. Manutenção da armação. Estou preocupado que acabe por ficar desarrumado de novo. Algum conselho sobre como manter a arrumação? Compreendo a sua preocupação. Primeiro, comece por organizar o seu espaço. Isso faz sentido. Devo livrar-me de coisas de que já não preciso. Sim, guarde apenas artigos que utiliza regularmente ou que lhe tragam alegria. Vou fazer um esforço consciente para organizar os meus pertences. Outra dica é atribuir um local específico para tudo o que possui. Por isso, saberei sempre onde encontrar as coisas e onde colocá-las de volta. Exatamente. Ajuda a evitar a acumulação de desorganização. Devo também desenvolver uma rotina de limpeza e arrumação. Sim, reserve algum tempo todos os dias ou semanas para manter a limpeza. A consistência é fundamental quando se trata de manter um espaço de vida arrumado. E se acharem que é esmagador, divide as tarefas em pedaços mais pequenos. Isso soa como uma abordagem prática. Vou tentar. Lembre-se, a arrumação traz uma sensação de calma e clareza à sua vida. Obrigado pelo conselho. Vou trabalhar para manter a arrumação a partir de agora. Lição 8. Filmes e livros. Gosta de ver filmes. E tu, Ana? Eu gosto mais de ler livros e pintar. Isso é interessante. Que género de livros costuma ler? Gosto de uma variedade de géneros, mas gosto particularmente de romances de mistério. Os romances de mistério podem ser bastante intrigantes e mantê-lo envolvido. Absolutamente. Têm sempre voltas e reviravoltas que o fazem adivinhar. Percebe por que é que os acha cativantes. E os filmes? Qual o género que prefere? Sou fã de filmes de ação. A adrenalina é emocionante. Os filmes de ação podem ser bastante divertidos com as suas sequências intensas. Sim, proporcionam uma grande fuga da realidade durante algumas horas. Compreendo o apelo. Todos precisam de alguma emoção na sua vida. De facto. É fascinante como os filmes e os livros oferecem experiências diferentes. Isso é verdade. Amos têm as suas próprias formas únicas de contar histórias. É ótimo pudermos apreciar diferentes formas de entretenimento. Lição 9. Cafés e refeições. Estava a pensar em encontrar alguns cafés onde pudéssemos comer uma refeição. Isso soa como uma boa ideia. Gosto de explorar novos cafés. Existem várias opções dentro da cidade. Temos muitas opções. É sempre divertido descobrir cafés acolhedores com comidas e bebidas deliciosas. Concordo. O ambiente de um café pode tornar a experiência gastronómica especial. Definitivamente. Adoro quando têm lugares confortáveis e uma atmosfera relaxante. E é uma ótima oportunidade para experimentar diferentes cozinhas e sabores. Sim, os cafés têm muitas vezes uma emenda diversificada que atende a vários gostos. Também é bom fazer uma pausa na cozinha e deixar outra pessoa preparar a refeição. Absolutamente. Dê-nos a oportunidade de descontrair e desfrutar de boa companhia. Estou ansioso pela nossa aventura de café-hopping. Lição 10. Caça ao tesouro e acampamento. Tive uma ideia para me divertir. Que tal uma caça ao tesouro pela casa? Isso é fantástico. Parece uma atividade excitante. Podemos criar pistas e esconder pequenas surpresas um para o outro encontrar. Será como uma aventura da vida real na nossa própria casa. Exatamente. É uma ótima maneira de adicionar alguma emoção ao nosso dia. Já estou a pensar nas pistas criativas que podemos inventar. Podemos torná-lo desafiador, mas não demasiado difícil. Dessa forma, teremos de pôr à prova as nossas capacidades de resolução de problemas. Será uma forma divertida e interativa de passar tempo juntos. Estou ansioso pela emoção de procurar tesouros escondidos. E assim que os encontrarmos, podemos celebrar o nosso sucesso. Isso é verdade. Será uma experiência gratificante para nós dois. Já agora, dormiu na tenda ontem à noite. Sim, eu fiz. Foi uma experiência única e acolhedora. Acampar na casa traz uma sensação de aventura, não é? Definitivamente. É uma forma de quebrar a rotina e experimentar algo diferente. Fico feliz que tenha gostado. É bom ter uma mudança de cenário. Foi uma ideia fantástica. Obrigado por sugeri-lo. Sejam bem-vindos. Estou sempre pronto a criar novas memórias juntos. Lição 11. Perca-se no subsolo. Alguma vez se perdeu no subsolo? Sim, eu tenho. Pode ser muito confuso lá embaixo. Concordo. Mas uma vez que se pega o jeito, é bastante simples, na verdade. Isso é verdade. Leva algum tempo a familiarizar-se com as rotas. Absolutamente. Tem alguma dica para navegar no subsolo? Uma coisa que ajuda é estudar os mapas de antemão. Dá-lhe um sentido de direção. Bom ponto. Vou fazer isso da próxima vez. Também prestar atenção aos sinais e anúncios é crucial. Sim, às vezes os sinais podem ser um pouco complicados de ler, mas são essenciais. Definitivamente. E se não tiver a certeza, não hesite em pedir ajuda. Isso é verdade. As pessoas são normalmente amigáveis e dispostas a ajudar. Exatamente. É melhor perguntar do que passear sem rumo. Concordado. Perder-se no subsolo pode ser frustrante, mas com a prática, torna-se mais fácil. Sim. Absolutamente. Continue a explorar e logo se tornará um profissional em navegar no subsolo. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho. Lição 12. Manter a forma com exercícios de ginásio. Fui ao ginásio e fiz exercício hoje. Ajuda-me a ficar em forma. Isso é fantástico. O exercício regular é importante para manter um estilo de vida saudável. Definitivamente. Acho que ir ao ginásio dá-me a motivação para me manter ativo. Concordo. Ter um espaço dedicado ao exercício torna mais fácil manter-se consistente. Sim. Além disso, o ginásio oferece uma ampla gama de equipamentos e aulas para atender a diferentes objetivos de fitness. Isso é verdade. Proporciona variedade e permite atingir grupos musculares específicos. Exatamente. Gosto de misturar exercícios cardio com treino de força para um treino equilibrado. Essa é uma ótima abordagem. Cardio ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, enquanto o treino de força constrói músculos. Sim, e sinto-me energizado depois de um bom treino. Também aumenta o meu humor. O exercício liberta endorfinas, que são estimulantes naturais do humor. Absolutamente. É uma situação ganha-ganha para o bem-estar físico e mental. Definitivamente. E lembrem-se, é importante ouvir o seu corpo e não se sobrepor. Conselhos sábios. Asegure-me sempre de aquecer e arrefecer adequadamente para evitar ferimentos. Isso é essencial. A segurança deve ser sempre uma prioridade ao praticar atividades físicas. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar com o bom trabalho e ficar em forma juntos. Lição 13. Rotinas da manhã. O que costuma fazer de manhã? Bem, costumo apertar o botão de senuose algumas vezes antes de finalmente me levantar. Posso relacionar-me. As manhãs podem ser um pouco difíceis às vezes. Definitivamente. Mas quando acordar, gosto de começar o meu dia com um copo de água. Isso é um hábito saudável. Manter-se hidratado é importante depois de uma noite de sono. Sim, ajuda a hidratar o corpo e a dar o pontapé inicial no metabolismo. Depois disso, tem uma rotina específica que segue. Gosto de fazer alongamentos ou yoga leve para acordar o meu corpo e fazer o sangue fluir. É uma ótima maneira de começar o dia. Ajuda a melhorar a flexibilidade e promove o relaxamento. Exatamente. E depois, tenho um pequeno almoço rápido antes de me preparar para o dia. O pequeno almoço é importante. Fornece o combustível de que os nossos corpos precisam para funcionar corretamente. Costume ir a algo nutritivo como aveia ou um smoothie. É uma escolha saudável. É importante nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis. Absolutamente. E quanto a si? Tem algum ritual matinal? Gosto de meditar alguns minutos para limpar a minha mente e estabelecer uma intenção positiva para o dia. Isso é maravilhoso. A meditação pode ajudar a reduzir o stress e aumentar o foco. Sim, é uma forma pacífica de começar o dia. Ajuda-me a sentir-me com os pés no chão. É bom ouvir isso. Ter uma rotina matinal pode fazer uma grande diferença na forma como nos sentimos ao longo do dia. Não podia estar mais de acordo. Dá o mote para um dia produtivo e equilibrado. Definitivamente. Vamos continuar a priorizar as nossas manhãs e tirar o máximo proveito de cada dia. Absolutamente. Um começo refrescante todas as manhãs. Aula 14. Tempo de qualidade e autocuidado. Como é que arranja tempo para si e para os seus entes queridos na sua agenda ocupada? Pode ser desafiante, mas acredito na importância de um tempo de qualidade tanto para o autocuidado como para a manutenção das relações. Concordo. Cuidar de nós mesmos e nutrir as nossas relações devem ser as principais prioridades. Absolutamente. Para o autocuidado, procuro arranjar algum tempo todos os dias para fazer algo que me traz alegria ou me ajuda a relaxar. Essa é uma ótima abordagem. Envolver-se em atividades que nos recarregam e rejuvenescem é essencial para o nosso bem-estar. Sim, quer seja ler um livro, passear ou praticar um passatempo, é importante ter tempo para nós mesmos. Concordo plenamente. É incrível como mesmo uma pequena pausa pode fazer uma diferença significativa na nossa felicidade geral. E quando se trata de passar tempo com os entes queridos, acredito na qualidade em vez da quantidade. Essa é uma perspectiva sábia. Construir ligações fortes e criar memórias significativas é o que realmente importa. Exatamente. Não se trata de quanto tempo passamos juntos, mas da qualidade desse tempo. Não podia estar mais de acordo. É sobre estar presente e totalmente engajado quando estamos com os nossos entes queridos. Absolutamente. É importante ouvir, comunicar e mostrar interesse genuíno uns pelos outros. Sim, esses pequenos gestos podem ajudar muito a nutrir as nossas relações. E não esqueçamos a importância de uma comunicação aberta e honesta. Tens razão. Uma comunicação clara e respeitosa é a base de qualquer relacionamento saudável. Concordado. Portanto, vamos tornar uma prioridade a encontrar esse equilíbrio entre o autocuidado e o tempo de qualidade com os entes queridos. Absolutamente. É tudo uma questão de criar uma vida harmoniosa e gratificante. Lição 15, adicionando variedade à sua rotina de exercícios. Já pensou em adicionar um pouco de ciclismo ou natação à sua rotina de exercícios? Ainda não, mas tenho pensado nisso. Tanto o ciclismo como a natação oferecem grandes benefícios. Eles fazem. O ciclismo é um excelente treino cardíaco e pode ser feito em ambientes fechados ou ao ar livre. Isso é verdade. É um exercício de baixo impacto que é suave nas articulações e ajuda a fortalecer as pernas. E a natação é um fantástico treino de corpo inteiro. Envolva múltiplos grupos musculares de uma só vez. Sim, a natação é uma ótima maneira de melhorar a aptidão cardiovascular e aumentar a resistência. Além disso, é uma atividade refrescante e de baixo impacto, tornando-a adequada para pessoas de todos os níveis de fitness. Isso é uma das coisas que gosto nele. É um treino que é fácil para o corpo. Absolutamente. E tanto o ciclismo como a natação podem acrescentar variedade à sua rotina de exercícios. A variedade é importante para prevenir o tédio e manter-nos motivados. Concordo. Experimentar diferentes atividades mantém as coisas interessantes e desafia o nosso corpo de novas maneiras. Também ajuda a prevenir planaltos e garante que continuamos a progredir. Misturar os nossos treinos mantém os nossos músculos a adivinhar e ajuda-nos a alcançar uma boa forma física. Portanto, acho que adicionar ciclismo ou natação à minha rotina seria uma ótima ideia. Fico feliz em ouvir isso. É sempre emocionante explorar novos exercícios e encontrar o que funciona melhor para nós. Absolutamente. Vamos continuar a desafiar-nos e a desfrutar da viagem para um estilo de vida mais saudável. Concordado. Um passo a acrescentar variedade e descobrir novas formas de ficar em forma e ativo. Aula 16. Prazos e mal-entendidos. O cumprimento dos prazos é crucial para evitar mal-entendidos. Concordo plenamente. Garante clareza e comunicação eficaz. Quando estabelecemos prazos claros, todos sabem o que se espera deles. Definitivamente. Ajuda a priorizar tarefas e a gerir o tempo de forma eficiente. Além disso, evita qualquer confusão quanto aos prazos dos projetos. Isso é verdade. Minimize as hipóteses de prazos perdidos ou entregas atrasadas. Estabelecer prazos realistas também é importante para manter a qualidade. Absolutamente. A pressa nas tarefas pode comprometer o resultado. É essencial comunicar claramente os prazos a todos os membros da equipa. Sim, a comunicação clara elimina qualquer ambiguidade ou confusão. As atualizações regulares do progresso podem ajudar a garantir que todos estejam no caminho certo. Absolutamente permite-nos abordar rapidamente quaisquer problemas potenciais. Além disso, fornecer feedback e orientação ajuda os membros da equipa a cumprir os seus prazos. Isso mesmo. Promove um ambiente de trabalho solidário e produtivo. Ao cumprir prazos, construímos confiança e credibilidade junto dos clientes e stakeholders. Precisamente. Reflete profissionalismo e fiabilidade. Os prazos são essenciais para o sucesso do projeto e para uma colaboração eficaz. Na verdade, mantêm todos responsáveis e impulsionam a produtividade. Em conclusão, o estabelecimento e cumprimento de prazos é crucial para evitar mal-entendidos e alcançar os resultados desejados. Depois de dois quarteirões, vira à esquerda nos semáforos. Enganeio. Então o que devo fazer? Continua em frente por cerca de meia milha. E depois? Verá um grande centro comercial à sua direita. Ok, o que vem a seguir? Siga pela segunda saída na rotunda. Depois disso? Continua em frente por mais um quarto de milha. Então? Chegar ao seu destino do lado esquerdo. Isso soa claro. Obrigado pelas orientações. Sejam bem-vindos. Tenha uma viagem segura. Lição 18. Onde posso comprar os materiais? Podem encontrar os materiais na maioria das lojas de artesanato. Existem lojas específicas que recomendar. Há uma conhecida cadeia de lojas de artesanato chamada Crafthaven, que transporta uma vasta gama de materiais. Isso soa conveniente. É por perto. Sim, há uma loja Crafthaven a poucos quarteirões daqui. Excelente. Têm também uma loja online. Sim, sim. Pode navegar no seu website e encomendar online, se preferir. Isso é perfeito. Vou ver o site deles mais tarde. Ótimo. Tenho a certeza que vai encontrar tudo o que precisa lá. Obrigado pela recomendação. Lição 19. Tradições e história de um lugar. A cozinha tradicional pode refletir as tradições e a história de um lugar. Absolutamente, os sabores, ingredientes e técnicas culinárias muitas vezes carregam significado cultural. Experimentar pratos locais é como fazer uma deliciosa viagem pelo património da região. É uma maneira maravilhosa de explorar e compreender diferentes culturas. A comida pode ser uma experiência sensorial que nos liga às tradições e costumes locais. Cada mordida pode contar uma história e fornecer insights sobre o modo de vida local. Explorar as delícias culinárias de um lugar acrescenta profundidade e riqueza à nossa experiência de viagem. Definitivamente, permite-nos apreciar a cultura local através das nossas papilas gostativas. Então, vamos ter a certeza de saborear a cozinha local e abraçar os sabores do nosso destino. Lição 20. Começar com pequenas atividades. Já alguma vez tentou incorporar pequenas atividades como a respiração profunda ou dar um passeio na sua rotina diária? Não pensei nisso. Como é que pode ajudar? A respiração profunda pode reduzir o estresse e aumentar o foco. É uma técnica simples que podes fazer em qualquer lugar. Entendo. Que tal dar um passeio? Como é que isso pode ser benéfico? Caminhar melhora a circulação sanguínea e aumenta os níveis de energia. Limpa a mente e recebe ar fresco. Isso faz sentido. Estou sempre colada ao meu telemóvel, por isso estas atividades podem ajudar-me a fugir dele. Passamos demasiado tempo nos ecrãs. As pausas e o envolvimento em atividades promovem o bem-estar. Concordo. Vou tentar incorporar respiração profunda e caminhadas curtas na minha rotina diária a partir de hoje. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença na nossa saúde e produtividade. Lição 21. O vício do telefone. Oh, isso é interessante. Sinto que estou sempre colada ao meu telemóvel. Eu também. Às vezes, é difícil de o pôr no ar. O vício em telemóvel é comum nos dias de hoje. É importante encontrar um equilíbrio. Concordo. Tornou-se um hábito e não tenho a certeza de como o quebrar. Uma maneira é estabelecer limites no uso do telefone e fazer pausas. Isso soa como uma boa ideia. Devia tentar isso. É um pequeno passo, mas pode fazer uma grande diferença na forma como gastamos o nosso tempo. Vou dar uma oportunidade. Espero poder reduzir o meu tempo de ecrã. Não estás sozinha, Ana. Muitas pessoas lutam com isso. Podemos apoiar-nos mutuamente. Lição 22. O pedido do menu. Olá. Podemos ter a emenda, por favor. Claro. Aqui está. Obrigado. Vamos dar uma olhada e decidir o que queremos encomendar. Sou bem. Estou com fome, por isso espero que tenham uma variedade de opções. Tenho a certeza que sim. Vamos ver o que nos chama a atenção. Este lugar parece ter muitas opções deliciosas. É difícil decidir. Leve o seu tempo. Podemos percorrer o menu juntos. Isso soa como um plano. Estou entusiasmado por experimentar algo novo. Eu também. Vamos ter a certeza de que escolhemos algo de que amos gostamos. Lição 23. Lembrete de compras de merceria. Lembra-se de comprar leite. Oh, isso mesmo. Esqueci completamente. Obrigado por me lembrarem. Não há problema. Sei o quão importante é o leite para o vosso café da manhã. Não posso começar o meu dia sem ele. Obrigado por tomar atenção. É sempre bom ter alguém que nos lembre das coisas que podemos esquecer. Dispor de um sistema de apoio fiável é crucial. Isso é verdade. Podemos sempre contar uns com os outros para obter ajuda e lembretes. Lição 24. Fazendo pausas para recarregar. Verdadeiro. Dispor de um sistema de apoio é crucial. Que tal fazer pausas para recarregar? Oh, concordo. Às vezes ficamos tão envolvidos no trabalho que esquecemos de descansar. As pausas ajudam-nos a relaxar e a rejuvenescer a nossa energia. É importante afastar-se do trabalho e fazer algo agradável durante as pausas. Absolutamente. Pode ser tão simples como ouvir música ou fazer uma curta caminhada. Acho que fazer pausas melhora a minha produtividade e foco. É bom ouvir isso. Mostra a importância de cuidarmos de nós mesmos. Farei questão de agendar pausas regulares ao longo do meu dia de trabalho. É uma abordagem inteligente. Lembrem-se, cuidar de si mesmo é tão importante como o trabalho. Lição 25. Opinião sobre penteado. Aqui estão algumas amostras de penteados. O que acha deste? Esse penteado parece moderno e estiloso. Concordo. Seria definitivamente uma declaração de moda. E quanto a este? É mais clássico e elegante. Também gosto desse. Tem um apelo intemporal. Este penteado é ousado e ousado. O que é que achas? É definitivamente um olhar de declaração. Seria adequado para alguém com uma personalidade ousada. Não tenho a certeza sobre este. Parece demasiado extravagante. Percebo porquê que pensa isso. Pode não ser adequado para uso diário. No geral, estes penteados oferecem uma variedade de opções para diferentes preferências. Isso é verdade. É importante escolher um penteado que reflita a sua personalidade e faça com que se sinta confiante. Para cantar em harmonia com os outros, também podemos fazer exercícios de aquecimento vocal. É uma ótima ideia. Os aquecidos vocais ajudam a melhorar as nossas capacidades de canto. Podemos começar com exercícios simples como o cantarolar e os lábios. Estes exercícios ajudam a relaxar e aquecer as nossas cordas vocais. Também podemos fazer escalas para melhorar a precisão do tom e o alcance vocal. E não se esqueça dos exercícios de respiração. Ajudam a melhorar o controle da respiração. Isso mesmo. A respiração adequada é essencial para cantar com poder e resistência. É importante aquecer antes de cantar para evitar esforço e lesões. Absolutamente. Os aquecidos vocais preparam as nossas vozes para o melhor desempenho. Vou certificar-me de incluir exercícios de aquecimento vocal na minha rotina de canto. É uma decisão sábia. Fará uma diferença notável na sua capacidade de cantar. Lição 27. Sugestões de transporte. Sugestões para chegar lá. Você pode dirigir até lá ou pegar um trem para a estação mais próxima e depois um ônibus. Conduzir parece conveniente, mas não estou familiarizado com a área. Optar pelo transporte público pode ser a melhor opção. É mais fiável. Isso é verdade. Além disso, seria menos estressante do que navegar pelo tráfego. A combinação de comboio e autocarro pode ser uma forma económica e eficiente de chegar ao nosso destino. Concordo. Dar-nos-ia a oportunidade de relaxar e desfrutar da viagem. E não teremos de nos preocupar em estacionar ou encontrar o nosso caminho. Isso é um bom ponto. Optemos então pelos transportes públicos. Ótima escolha. Também é uma opção sustentável, reduzindo a nossa pegada de carbono. Lição 28. Chegada dos convidados. Está toda a gente aqui. O Tom está a caminho e estará aqui dentro de instantes. Ok, vamos esperar por ele antes de começarmos. Absolutamente. Queremos que todos estejam presentes no encontro. Sente-se onde quiser, por favor. Vamos ter a certeza de que é espaço suficiente para todos. Obrigado por receber este evento, Ana. Tenho a certeza que vai ser um grande momento. Seja bem-vindo, John. Estou entusiasmado por ter todos juntos. É sempre maravilhoso passar tempo com os amigos e entes queridos. Lição 29. Considerações sobre valor e comodidades. Ao escolher os alojamentos, devemos procurar o melhor valor para o nosso dinheiro. Além disso, considera as comodidades de que precisa. Existem requisitos específicos. Bom ponto. Por exemplo, se precisarmos do Wi-Fi ou de um ginásio, devemos verificar se estão disponíveis. Exatamente. É essencial garantir que o local satisfaz as nossas necessidades e preferências. Devemos também ler os comentários para ver o que os hóspedes anteriores disseram. As avaliações dão-nos uma ideia da experiência geral e qualidade dos alojamentos. Concordado. É sensato reunir o máximo de informação possível antes de tomar uma decisão. Ao considerar tanto o valor como as comodidades, podemos encontrar o lugar perfeito para a nossa estadia. Lição 30. Organização e paciência. Lembremos-nos sempre de ser organizados e pacientes. Ser organizado ajuda-nos a ficar a par das coisas e reduz o stress. Isso mesmo. Planear e ter uma estrutura clara pode tornar as tarefas mais geríveis. É importante priorizar e dividir tarefas maiores em etapas menores e acionáveis. Absolutamente. Desta forma, podemos acompanhar o nosso progresso e manter o foco. A paciência também é crucial. Algumas coisas levam tempo e a pressa pode levar a erros. A paciência permite-nos perseverar e manter uma mentalidade positiva. Devemos lembrar que alcançar os nossos objetivos exige muitas vezes dedicação e paciência. É uma habilidade valiosa para cultivar em vários aspectos da nossa vida. Por isso, esforçamos-nos sempre por sermos organizados e pacientes. Concordado. Ajudar-nos a enfrentar desafios e alcançar o sucesso. Lição 31. Massa tradicional italiana de Roma. Já experimentou a tradicional massa italiana de Roma? Não, ainda não tive oportunidade. Como é? É absolutamente delicioso. Os sabores são ricos e autênticos. Podemos pegar um comboio até Roma e explorar a gastronomia local. Isso soa como um plano fantástico. Estou entusiasmado por experimentar a cultura gastronómica italiana. A Itália é conhecida pelas suas massas e cada região tem as suas próprias especialidades únicas. Mal posso esperar para provar os tradicionais pratos de massa de Roma. Teremos uma incrível aventura culinária. Lição 32. Interações memoráveis com locais. Durante as suas viagens, teve alguma interação com os locais que se destacou para si? Sim, tive vários encontros memoráveis com os locais. Podes falar-me de um deles. Conheci um casal de idosos que partilhava histórias sobre a história da sua cidade. Falaram-me das tradições locais e de como a comunidade evoluiu ao longo do tempo. É maravilhoso conectar-se com os habitantes locais e aprender com as suas experiências. Absolutamente. Proporciona uma compreensão mais profunda da cultura e enriquece a experiência de viagem. Interagir com os locais permite-nos ver o destino através dos seus olhos. Lição 33. Escolhendo um dispositivo versátil. Que tipo de dispositivo devemos ter? Deveríamos ter um que funcione em múltiplas situações. Isso é um bom ponto. Deve ser versátil e satisfazer as nossas várias necessidades. Podemos considerar um dispositivo que funciona como um computador portátil e um tablet. Isso seria conveniente. Podemos usá-lo para fins de trabalho e entretenimento. Também deve ter boa duração da bateria e capacidade de armazenamento. Concordado. Não queremos ficar sem energia ou espaço de armazenamento quando mais precisamos. Investigar diferentes modelos e comparar as suas características seria útil. Vamos fazer uma lista dos nossos requisitos e encontrar um dispositivo que os cumpra. Lição 34. Discutindo a temperatura. A temperatura parece um pouco elevada. Como é que está agora? Está a melhorar, mas ainda está um pouco quente. É bom ouvir isso. É suficientemente confortável. Está a ficar mais suportável, mas ainda gostaria que fosse um pouco mais fixe. Esperemos que esfrie ainda mais à medida que o dia avança. Sim, espero que sim. Prefiro uma temperatura mais moderada. É importante manter-se hidratado e fazer pausas no ambiente fresco quando está quente. Absolutamente. Temos de cuidar de nós próprios em condições meteorológicas extremas. Isso é verdade. Vamos monitorizar a temperatura e ajustar em conformidade. Lição 35. Começar a minha própria prática em casa. Já pensou em começar o seu próprio treino em casa? Sim, ultimamente tenho pensado nisso. Seria conveniente e flexível. Isso é verdade. Pode adaptá-lo às suas preferências e programação. Podia montar um espaço designado e recolher o equipamento necessário. Criar um ambiente confortável e convidativo é importante para uma prática em casa de sucesso. Concordo. Deveria ser um lugar onde eu possa concentrar-me e relaxar. Também pode explorar recursos online e tutoriais para orientar a sua prática. É uma ótima ideia. Existem tantas opções disponíveis para diferentes níveis e estilos. Começar a sua própria prática em casa permite-lhe desenvolver uma rotina consistente e progredir ao seu próprio ritmo. Lição 36. Preferência de pagamento ao fazer a reserva. Já decidiu a sua preferência de pagamento no momento da reserva. Prefiro usar um cartão de crédito para reservas. É conveniente e seguro. Isso faz sentido. Os cartões de crédito oferecem proteção e simplificam o processo de pagamento. Além disso, muitos estabelecimentos aceitam cartões de crédito, tornando-se uma opção amplamente disponível. Concordo. É essencial garantir a segurança das nossas informações financeiras ao fazer transações online. Absolutamente. Os cartões de crédito têm frequentemente medidas de proteção contra fraudes em vigor. É importante rever as opções de pagamento disponibilizadas pela plataforma de reservas ou estabelecimento. Lição 37. Como é a tua rotina matinal? Como é a tua rotina matinal? Normalmente acordo às 7 da manhã e começo o meu dia com um copo de água. Isso é um hábito saudável. Hidratar de manhã é uma ótima maneira de começar o dia. Depois disso, gosto de fazer alongamentos ou exercícios leves para acordar o meu corpo. O exercício de manhã pode aumentar os níveis de energia e melhorar o foco ao longo do dia. Depois, tenho um pequeno almoço nutritivo para alimentar o meu corpo e a minha mente. Um pequeno almoço equilibrado é crucial para fornecer os nutrientes necessários para começar o dia. Também dedico alguns minutos para a meditação ou mindfulness para dar um tom positivo para o dia que se avizinha. É uma forma fantástica de cultivar uma mentalidade calma e centrada. Já se deparou com bons negócios recentemente? Sim, encontrei uma grande venda numa loja online popular. Isso é emocionante. Que tipo de artigos estão à venda? Têm descontos em vestuário, acessórios e até eletrodomésticos. É sempre uma boa ideia aproveitar as vendas e poupar algum dinheiro. Absolutamente. Estou a planear comprar alguns artigos em que estou de olho há algum tempo. Isso é inteligente. É uma ótima oportunidade para conseguir as coisas que precisa ou quer a um preço mais baixo. Lição 39. Conseguimos um bom negócio. É verdade, mas quero ter a certeza de que conseguimos um bom negócio antes de fazer uma compra. Compreendo. É importante comparar preços e procurar o melhor valor. Pesquisar e comparar preços pode ajudar-nos a tomar decisões informadas. Também podemos verificar se há descontos adicionais ou códigos promocionais. É uma boa ideia. Por vezes há poupanças ocultas que podemos aproveitar. Ao sermos pacientes e minuciosos, podemos garantir que aproveitamos ao máximo o nosso orçamento. Vale apenas esforçar-se para encontrar o melhor negócio e fazer com que o nosso dinheiro vá mais longe. Lição 40. Garantir a segurança e conforto dos passageiros. Os assistentes de bordo desempenham um papel crucial na segurança e conforto dos passageiros durante os voos. Sim, são treinados para lidar com várias situações e prestar assistência quando necessário. Passam por uma formação rigorosa para garantir que conseguem lidar com emergências como turbulências ou incidentes médicos. É reconfortante saber que estão preparados para lidar com situações inesperadas profissionalmente. Os assistentes de bordo também ajudam os passageiros com as suas necessidades, como o fornecimento de alimentos e bebidas. Aseguram que os passageiros se sintam confortáveis durante todo o voo, respondendo às suas preocupações. Além disso, auxiliam na manutenção da ordem e na garantia do cumprimento das normas de segurança. A sua presença e atenção contribuem para uma experiência de voo suave e agradável. Com efeito, os assistentes de bordo desempenham um papel vital na garantia do bem-estar dos passageiros ao longo da viagem.